Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a justiça de Deus, Deus que é justo, justiça faz parte do caráter de Deus, é um atributo do nosso Deus, a justiça, e embora hoje muitas vezes nós não acreditamos em justiça, a injustiça opera em todos os segmentos da vida, em todas as partes do mundo, a injustiça, ela prevalece, mas sabemos que um dia, um dia a justiça de Deus vai ser executada com perfeição, porque Deus é justiça e é justo e vai julgar a terra com retidão, louvado seja Deus, nós vamos estudar esse tema, a justiça de Deus, no nosso próximo culto de escola bíblica, no nosso, na manhã, na quinta-feira, né, e acredito que vai ser um tema muito proveitoso, muito interessante, nós vamos estar estudando sobre a justiça de Deus, e eu quero deixar aqui alguns versículos aqui, para a gente estar meditando sobre a justiça do nosso Deus, antes, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o like, deixa um comentário, compartilha se você achar que alguém vai gostar do conteúdo, e venha nos ajudar, e Deus te abençoe, em nome de Jesus, justiça de Deus, o que a Bíblia diz a respeito da justiça de Deus, é, o livro de Salmos, no capítulo 9, no versículo 8, vai dizer assim, ó, ele mesmo, ele mesmo quem? Ele, Deus, julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, os povos, as nações, né, ninguém vai escapar da justiça de Deus, né, às vezes a pessoa aqui, ela consegue, né, ludibriar, ela consegue enganar, é, mas da justiça de Deus, ninguém vai escapar, essa é a nossa esperança, né, por isso que nós confiamos, é, na justiça divina, que ela não falha, ela não, não tem dinheiro que cumpre, né, a justiça de Deus, é, deixa eu ver mais um texto aqui, na Bíblia, né, em Salmos 36, versículo 6, vai dizer assim, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor, tu conserva os homens e os animais, olha aí, que coisa linda, a justiça de Deus é tão grande como as montanhas, né, e os juízos são um grande abismo, Senhor, tu conserva os homens e os animais, que coisa linda, Salmos 36, versículo 6, é, tem muita coisa aqui a respeito da justiça de Deus, né, é, Salmos 71, 19, vai dizer assim, também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti, quem é semelhante ao nosso Deus, o Deus que é justo e a justiça, né, a justiça faz parte, né, do caráter de Deus, é um atributo de Deus, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, olha aí, a palavra de esperança para quem está sendo oprimido, para quem está sendo perseguido, para quem está sendo injustiçado, né, que o Senhor, o nosso Deus, ele faz justiça e julga, né, a todos os oprimidos, então a sua causa, vai ser julgada por Deus, por esse Deus que é justiça, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade, a lei, a palavra de Deus é a verdade, Salmos 119, versículo 142, é, deixa eu ver mais um texto aqui, tem muitos, né, eu estou procurando aqui alguns, né, é, olha isso aqui, que coisa linda, é, Salmos 7, 11, do 11 ao 13, olha aqui, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, olha aí, por que que Deus se ira todos os dias? vendo a injustiça do ser humano, né, vendo a injustiça humana, por isso que Deus fica irado, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, se o homem se não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, olha aí, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores, olha aí, se o homem não se converter, se o homem não mudar as suas atitudes, o seu comportamento mal, errado, o seu comportamento de injustiça, Deus já preparou, né, uma ferramenta contra essa pessoa, né, já fiou a sua espada e já tem o arco armado e aparelhado, então, Deus é o Deus que vai executar juízo e justiça em todas as pessoas, para todas as pessoas, naquele dia nós vamos dar conta de tudo que falamos, né, por isso que a gente deve medir as palavras, porque Jesus disse, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, né, a nossa boca vai dar conta de tudo que falamos, então é necessário que nós vigiemos nas palavras, né, não vamos julgar, não vamos falar daquilo que nós não sabemos, né, daquilo que ouvimos outras pessoas falarem, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falarmos diante de Deus. Olha aqui, Miquéia 6,8, eu amo essa palavra, Ele te declarou ao homem, quem? Deus declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus pede de nós? O que Ele pede de você? O que Ele pede de mim? Senão que pratiques a justiça, olha aí, pratiques a justiça, viva uma vida justa, uma vida correta, e ames a beneficência e o bem, ames o bem, e andes humildemente com teu Deus, é isso que Deus pede de nós, olha aqui, que nós pratiquemos a justiça, porque Deus é justiça, que nós amemos o bem, e que nós andemos humildemente com o Senhor Deus, é isso que Ele pede de nós, Miquéia 6,8. Olha aqui esse versículo, Eclesiastes, para nós fecharmos, né, Eclesiastes 12, vamos ver isso aqui, para encerrar, Eclesiastes 12, vai dizer assim, capítulo 12, verso 13, 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é, outras traduções diz, a suma é, ou o resultado é, teme a Deus, de tudo que você já ouviu, coloque isso em primeiro lugar, temor a Deus, e guarde os seus mandamentos, a sua palavra, porque este é o dever de todo o homem, ou melhor, de todo ser humano, porque Deus vai trazer a juízo, ou seja, Deus vai julgar, toda obra, tudo, 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 Deus vai julgar, e até tudo que está encoberto, coisa que ninguém sabe, só você sabe, mas Deus também sabe, né, às vezes a pessoa também cometeu algo que só Ele sabe, Ele acha que ninguém vai tomar conhecimento daquilo, Deus sabe, e Deus vai trazer a juízo, toda obra, quer seja boa, quer seja má, Deus vai julgar com justiça e retidão todas as obras, porque Ele é o Deus da justiça, então essa é a justiça de Deus, nós não temos como escapar da justiça de Deus, tudo que o homem semear, isso também se fará, ou seja, colherá, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, então vamos plantar o bem, para nós colhermos o bem, vamos plantar o amor, para nós recebermos o amor, vamos fazer o que agrada a Deus, para nós sermos abençoados, vamos colocar isso no nosso coração, temer a Deus, guardar os mandamentos, né, o versículo que eu li anterior, praticar a justiça, né, amar o bem e andar humildemente com o Senhor Deus, amém? Que palavra maravilhosa, justiça de Deus, a justiça de Deus não falha, ela é perfeita, muitos estão pensando que já fizeram aprontar, aconteceram e não vai ter resultado, vai ter sim, Deus vai trazer a juízo toda a obra, e tudo que está encoberto e vai julgar com retidão e vai dar a cada um segundo as suas obras, essa é a justiça de Deus, amém? Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir, amém. Tchau, 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 tchau.